Olá, galera angelical, eu sou a Lívia Maris Jepsen, eu trabalho com a terapia dos anjos no meu site www.mycrystalangel.com Faz tempo que eu gostaria de fazer esse vídeo para vocês, para a gente poder pensar e meditar sobre o autismo e as crianças cristal. Porque recentemente muitos adultos até estão se identificando com o autismo, porque a gente está percebendo que o autismo tem um espectro, então não é mais aquela ideia de que para ser autista você tem que ser como o Rand Man. Existem autistas que são super produtivos, super inteligentes, com o QI acima da média, são excelentes funcionários e a gente nem percebe que a pessoa é autista, mas a pessoa está no espectro. São 16 anos que eu trabalho com a terapia dos anjos profissionalmente no My Crystal Angel e eu sempre falei muito sobre as crianças cristal. Há muitos anos atrás eu li um livro da Doreen Vitchell que ela pega em psicologia, que é sobre as crianças cristal, e o que ela notou é que muitas vezes as crianças ou adultos eles são identificadas como autistas, mas na verdade eles não são autistas, eles são cristal. Se a gente falar de cristal, de índigo, e eu juntei essas informações para vocês, para a gente poder identificar mesmo se essas crianças ou adultos, ou até a gente mesmo, se a gente é cristal ou se a gente é autista, e de repente é a mesma coisa. Alguns meses atrás eu estava assistindo um vídeo de um casal que eu sigo, que é crudivegano, e durante o Covid esse casal foi morar junto, é um casal de bailarinos e eles são namorados, a namorada e o namorado, e a menina começou a achar que o namorado não gostava dela, porque morando junto ela começou a perceber algumas coisas, que ele não perguntava nada, ele não conversava com ela, que ele ficava em cima estudando algum assunto, muito focado no assunto, que no caso era yoga, e ele não ouvia, ele não ouvia quando ela chamava ele. Então esse tipo de característica, extrema timidez, muito desconforto de estar em lugares com bastante gente, e por isso ela resolveu levar, fazer uma consulta online com um médico, um psiquiatra, e ele foi identificado com o autismo, que ele estava no espectro do autismo. E muitas das características desse menino eu identifiquei demais, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso mais profundamente por causa disso, porque eu fiquei pensando que eu tinha aspergers, que é esse high productivity, esse tipo mais produtivo de autismo, que eu me identifiquei com quase todas as características que tinham ali, com exceção de algumas, e eu queria passar isso para vocês, para a gente poder meditar no assunto, e chegar a uma conclusão, né, se de repente é tudo a mesma coisa, ou se de repente é só criança ou você, é só cristal e não é um autista. Então vamos ver o material que eu trouxe aqui para vocês, que é bastante interessante. Então, os cristais, criança cristal, como as crianças índigo, eles são seres muito evoluídos, e eles vieram para o planeta em missão, então eles não tiveram muita encarnação na Terra. Então são alguns seres que estavam mais lá no plano espiritual, e em outras dimensões, e daí eles foram precisados, e foram trazidos por causa de muita oração. Então, existem, sempre houveram índigos na Terra, sempre houveram cristais na Terra, mas existe a curva de Bell, é uma época, né, por exemplo, em 1980, veio muito índigo, então na curva de Bell, veio um monte de índigo naquele ano. Que as linhas espirituais acreditam que foi por causa das nossas orações, que eles foram os resultados das nossas orações. Porque a personalidade do índigo é tão forte, que a sociedade não engole eles com remédio, né, um exemplo é a Joana Dark, por exemplo, ela foi um índigo, então ela falava, ela liderava, e ela fazia diferença, é muito de ação. O índigo é de ação. Com exceção dessa parte da personalidade super forte, o cristal e o índigo são muito similares, tá? Por serem muito telepáticos, né, que eles não tiveram muita encarnação aqui, no plano espiritual você se comunica através de telepatia. Então, eles podem ter dificuldade de se comunicar, e pode ser que eles não desenvolvam a fala por muito tempo. Não são todos que têm essa característica de falar com 5, 6 anos de idade. Não são todos. Eu, por exemplo, não tive isso, eu já falava normalmente com toda criança, mas em alguns momentos mais estressantes eu não conseguia falar. Eu ficava quieta. Ou alguma situação de medo, ou de trauma, ou alguma coisa eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu ficava quieta. Essas crianças cristal também se comunicam muito com seus pais, ou com a mãe, antes de nascer, antes da concepção, ou dentro da barriga. Então, as mães, elas se tornam muito intuitivas quando vai ter uma criança cristal. E criança cristal escolhe a família, e tem que ter pelo menos um índigo perto pra essa criança vir. Geralmente, eles escolhem uma família que tem pelo menos um índigo, porque o índigo abre a porta pra eles e protege eles. Eles precisam de alguém pra ajudar, pra proteger, pra abrir o caminho pra eles, porque eles não têm essa personalidade forte de se defender, de brigar, de fazer algo assim. Pelos outros, às vezes, até que eles fazem, mas por si mesmo, não. Eles não tiveram muitas encarnações na Terra, e por isso não sabem lidar muito bem nas interações sociais. Mas isso também é uma característica de autista. E de falar mais tarde, também é uma característica de autista. Tem autista que vai falar com seis anos de idade. Eles não têm maldade no coração, então eles são muito ingênuos. Ingenuidade também é uma característica autista. Às vezes, eles não entendem brincadeiras, por ser muito ingênuos, levam as coisas ao pé da letra, não entendem muito bem essa forma de comunicação terráquea. Então, eles não vão entender algo de duplo sentido, ou uma brincadeira, eles vão levar ao pé da letra. Ah, tá. Porque não nasceu muito aqui, entendeu? E às vezes pode passar como burro, mas não é. São pessoas extremamente inteligentes. Os autistas e também os cristais, eles são muito sensíveis a certas comidas e químicos de comidas. Então, eles se dão melhor com orgânico. Por exemplo, se você vai dar para uma criança cristal muito açúcar à noite, ela não vai dormir. Sensíveis à cafeína, coisas que estimulam, eles podem ficar mais deprimidos ou ter dificuldade de dormir. Também tem sensibilidade, mais sensibilidade a texturas, barulhos, muita sensibilidade a barulho. Eu não suporto barulho, aqueles comerciais que fica todo mundo gritando. Gente que fala muito alto, muito assim, vem para mim como uma agressividade até. E às vezes é só o jeito da pessoa, entendeu? Gostos. Eu consigo sentir, assim, se eu gosto de um molho, eu consigo dizer o que tem dentro do molho e fazer o molho em casa, sem pedir a receita. Amam animais, atraem animais. Isso acontece mais com criança cristal. Uma vez eu estava com a filhinha de uma cliente minha, que era cristal, menina, e a gente estava no lago e todos os gansos vieram. Eu estava com a menina no colo, todos os gansos vieram e ficaram em volta de mim, assim, com ela. Porque ela até falou, ai, nossa, vamos tirar minha filha daqui, que eu estou ficando com medo. E eu ainda tenho isso. Quando a gente cresce, não acontece mais tanto, mas acontece muito ainda comigo com animais marinhos. Eu atraio animais marinhos. Vocês já viram meus vídeos aqui que eu vou fazer snorke em Kona no Havaí e vêm, às vezes, centenas de golfinhos, podes enormes e ficam nadando comigo uma hora, duas horas e a gente tem toda a fúria que a gente posta aqui no YouTube e tem tudo isso. Baleias também, atraiam muita baleia em golfinho. Graças a Deus, ainda não atraí tubarão. Outra característica, eles têm missão de ajudar o planeta e a humanidade, então, portanto, eles se sentem muito culpados muito facilmente se algo der errado, se tem alguém chorando, se a mãe está infeliz, eles sentem muita culpa. E pode acabar indo para a auto-sabotagem, às vezes, porque estão se sentindo culpados como se não estão fazendo o seu trabalho direito, sabe? Eles se sentem responsáveis pela felicidade de todos, se cobram muito, perdoam as pessoas muito facilmente, então, até pela ingenuidade também, eles podem ficar em relacionamentos abusivos durante muito tempo, porque fica perdoando a pessoa, dando mais chances para a pessoa, acha que pode salvar a pessoa, então, ele vai ficar em relacionamento abusivo, um cristal vai ficar em relacionamento abusivo muito mais tempo do que as outras pessoas, porque vai dando chance, vai perdoando, acha que a culpa é dele, né? Se tem uma guerra no Iraque, vai achar que a culpa é dele. Tem dificuldade de ver maldade nos outros, porque não tem maldade dentro do coração, então eles vieram de um outro lugar, então a ingenuidade é muito grande, é um dos piores problemas mesmo. São intuitivos, sensíveis, então isso é uma característica um pouquinho diferente que a gente vai ver dos autistas, porque eles conseguem compreender o que os animais estão sentindo e o que as outras pessoas estão sentindo. Ele não vai saber sempre expressar e vai falar da forma que a pessoa compreende, mas ele sabe o que a pessoa está sentindo. E às vezes o cristal vai saber, o cristal e o índigo vai saber o que a pessoa está sentindo antes da pessoa, a própria pessoa saber o que está sentindo. O índigo e o cristal compreendem os sentimentos da pessoa antes da pessoa compreender a si mesma ou compreender o porquê que está agindo de certa forma. Então eles conseguem ler o inconsciente daquela pessoa. Então isso é uma característica que pelo menos não se sabe que o autista tem. Talvez tenha, mas pelo que mostra nas pesquisas é dito que não, que eles não conseguem perceber o sentimento do outro. São muito sensíveis para a música, energias, químicos, então se tem uma briga, se tem uma energia muito pesada, então eles podem tentar fugir e ir embora. são sensíveis a químicos, como eu falei também, sensíveis para música. Quando eu era bebê, se a música era muito triste, mesmo eu ainda nem sabia falar, eu chorava, que daí meu pai tinha que colocar a música do Pato Pateta para mim, porque eu sentia, eu era muito sensível com música triste, música lenta, e teve uma escola até inclusive que eles tinham o sinal de você entrar na Alguan, era um jardim, era uma música lenta, cantada por um padre, porque era um colégio de freira, e eu chorava todo santo dia na fila, e daí um dia tocaram a música do Pato para mim, porque meus pais levaram lá para ver se eu parava de chorar na escola. então vamos ver as características do autismo, então a primeira é dificuldade de comunicação e interação social, então isso é uma característica cristal, cristal também tem isso, então essa característica ele pode ser tanto autista quanto cristal, então ele não vai saber o que falar, se tem alguém chorando, ele não sabe o que dizer, eu tenho essa característica também, se alguém me bota muito de supetão me perguntar uma coisa numa reunião no trabalho, eu não vou saber de falar de supetão, eu gosto de pensar, eu tenho muito medo de telefone, sempre tive medo de telefone, porque no telefone a pessoa pode te pôr na parede, pode falar alguma coisa que você não sabe o que responder, então eu tenho facilidade com texto, mas telefone é difícil para mim. Gosta de rotina, gosta de regras, de agenda programada, de saber exatamente o caminho quando vai dirigir, então eu gosto de olhar o mapa antes, eu tenho tudo isso também, né? Amo rotina, amo regra, quando as pessoas quebram as regras no meu grupo de canto Angels Beach, quando eles quebram regras, os funcionários lá do lugar que eu trabalho, me incomoda demais, eu fico muito triste, aquilo me deixa muito incomodada. Eu gosto de ter a minha agenda programadinha, então se eu faço aquela agenda, eles me dão os tasks, eu vou fazendo uma por uma e se eles me jogam alguma coisa que eu tenho que fazer agora, me desestrutura um pouco, eu nunca fui de dar escândalo, tem alguns cristais e tem alguns autistas que fazem aquele drama, não faço isso, mas internamente aquilo me deixa nervosa, me desestrutura e eu vou reagir ficando quieta. Outra característica do autismo é um comportamento repetitivo, então eu tenho um pouco, às vezes eu vou fazendo assim, vou fazendo assim, eu chacoalho o meu pé, eu chacoalho muito o meu pé, tem muito isso, às vezes pegar um papelzinho e ficar enrolando um papelzinho, eu faço muito isso de enrolar um papelzinho, de mexer no cabelo, essas coisas. mas a característica mais comum é de balançar, isso daí eu não tenho muito, mas se eu estou muito nervosa eu gostava de ficar na rede, de ficar me balançando, mas isso eu acho que todo mundo tem, então essa de balançar o corpo inteiro eu não tive muito disso não, mas eu tive as outras coisas, de balançar o pé, principalmente se eu estou desconfortável num lugar que tem muita gente, eu vou ficar me sacudindo, vou ficar fazendo assim, então eu estava assistindo os lives do Plano da Prosperidade de 2018, eu estava olhando, nossa, agora eu estou vendo todas as características, que eu fico com vergonha porque está todo mundo me olhando, então eu ficava desconfortável porque eu parecia que eu não estava prestando atenção nos convidados que eu trouxe, e eu estava prestando atenção, às vezes eu estava assim, assim, pegava bisu, porque é tudo para fugir do holofote, entendeu? Então eu tenho essa característica também. característica do autismo número 4, sensibilidade ao barulho, os gritos, brigas, música alta, música muito triste, comerciais muito gritados, então isso é característica do cristal também que a gente já viu antes, né? Sensibilidade a gostos, cheiros, textura, a gente não falou isso, então o cheiro muito forte, me incomoda, eu posso dizer, às vezes eu estou sentindo um cheiro que ninguém está sentindo, mas eu estou sentindo aquele cheiro, o que eu te falei sobre o molho. Também tenho muita sensibilidade à pimenta, todo tipo de pimenta, pode ser pimenta do reino, pimenta preta, pimenta branca, pimentão, pimentão vermelho, pimentão verde, mesmo que tenham colocado só um pouquinho, para mim já estraga o gosto da comida inteira, porque eu só sinto o gosto daquilo, e mesmo que eu tentar comer um chocolate depois, eu não vou sentir o gosto do chocolate, só vai estar o gosto do lado do pimentão, da pimenta, eu sou super sensível à pimenta, uma vez, eu estava numa festa recentemente do pessoal do trabalho, e eles são mexicanos, e tu tinha um negócio com jalopinhos, que é uma pimenta, e eu não sabia que era jalopinho, jalopinho, eu comia um negócio, meu nariz começa a sangrar, meu olho lacrimejar, e fica ardendo a minha boca para o resto da noite, estraga a minha noite, eu não posso comer mais nada depois disso, porque você toma leite, toma água, toma o que for, e nunca para de queimar a sua boca, sabe, então comigo é assim, outra característica do autismo é muito foco em pequenos detalhes, e se perde no assunto principal, isso é verdade, então é porque a gente tem um hiper foco nas coisas, então o cérebro da gente, tanto, isso é mais, é uma característica do autismo, do cristal, a gente não sabe, então por isso que eu trouxe esse assunto para vocês, que eu quero saber o comentário de vocês, vocês acham que é a mesma coisa, vocês acham que são diferentes, né, então essa característica do autismo é que a gente foca numa coisa, então se a gente tem interesse por algo, por exemplo, eu tenho interesse por anjos, né, então eu estudo tudo, eu leio tudo sobre anjos, todos os livros, todos os vídeos, todos os filmes, eu tenho interesse sobre o veganismo, então eu assisti tudo o que você pode imaginar sobre isso, já li todos os livros, já testei todos os tipos de receitas, escrevi as minhas próprias receitas, dei aula disso, então eu entro no assunto e quando eu estou naquele assunto, eu vou ler 10 livros sobre esse assunto, entendeu, quando eu estava estudando yoga, eu comecei a assistir tudo sobre yoga, lê sobre yoga, comecei a fazer yoga, todos os tipos de yoga, e se redescobrir na yoga, então eu entro nos assuntos, se eu estou passando uma dificuldade no trabalho, eu estou pensando naquilo, alguém vai falar comigo, eu não vou ouvir, se eu estou assistindo alguma coisa, eu estou dentro da televisão e eu não estou ouvindo quem está falando comigo, e aí você vai passar por rude, ou as pessoas vão achar, o gregão reclama, ele fala, você não gosta de mim, você não é interessada em mim, e não é isso, é que eu estou focada em alguma coisa, quando a gente descobriu que talvez eu tivesse aspergas, e eu fiz alguns testes e veio positivo, então a gente ainda está nesse dilema, será que é aspergas, será que é cristal, será que é a mesma coisa, ou que não é, ele começou a compreender melhor, então um dia ele estava falando comigo no carro, a minha cabeça estava na reunião do trabalho, e eu pensando e repensando como é que eu ia resolver a situação, e aí ele falou, você não está me ouvindo, Lívia, o que está na sua cabeça, vamos conversar disso, então ele começou a me compreender, então foi bom até esse diagnóstico, de eu ter o autismo aspergas, porque fez ele perceber, foi bom esse diagnóstico, porque me ajudou a me enquadrar em alguma coisa, e foi bom, as pessoas que descobriram depois de adulto, gostaram também, é uma coisa que talvez, ele teve medo que eu fosse ficar com vergonha, mas eu não fiquei com vergonha, na verdade me deu uma paz, saber disso, porque você sabe como resolver, e sabe que isso é uma coisa que é normal, que não é você que é estranho, mas cristal também se sente estranho, teve um exemplo que aconteceu comigo sobre isso de focos nos pequenos detalhes e se perder do assunto principal, eu estava recentemente dando uma entrevista num podcast sobre o meu livro, As Sete Orações e Faleiros do Arcanjo Miguel, e a gente estava conversando nesse podcast sobre frases que trazem você de volta para o seu eu superior, então quando você está nervoso, está fora de si, tem frases que a gente pode falar que trazem a gente de volta para o eu superior, e eu fui comentar para os hosts desse show que o Greg fala uma frase aqui nos Estados Unidos para trazer a pessoa de volta, só que eu me perdi num detalhe, eu falei, bom, aqui o Gregão, aí eu me perdi num detalhe, então eu quis fazer um parênteses para dizer por que eu chamo ele de Gregão, eu falei, olha, o nome dele é Greg, mas eu chamo ele de Gregão, aqui o Anjo Miguel eu chamo de Miguelzão, então é uma coisa minha, a gente começou a falar disso, eu perdi totalmente o foco, e a gente mudou de assunto, e eu acabei não dizendo o que eu estava querendo dizer, então eu me perdi no meu parênteses, que é um detalhe que para mim é importante, a gente também tem um pouco de dificuldade de fazer resumo, eu sempre tive muita dificuldade de fazer resumo, porque para mim tudo é importante, então às vezes eu tinha que fazer o resumo do resumo, então é uma coisa que eu aprendi com o tempo, com os anos a gente vai aprendendo isso, então com o tempo a gente pode melhorar as características do autismo, não é uma coisa que precisa ser para sempre, dificuldade de entender se acaso, brincadeiras ou duplo sentido, que a ingenuidade que eu falei para vocês que o cristal tem, o autismo também tem, dificuldade de olhar nos olhos, extrema timidez e sensibilidade, eu tenho isso, eu não consigo olhar no olho da pessoa, é muita, muita timidez, a gente se sente assim incomodado também porque eu acredito que seja porque a gente sente demais, então a gente já sente aquela pessoa, pelo menos eu como cristal sinto, dizem que os autistas não, eu como cristal sinto demais aquela pessoa, então olhar no olho incomoda e também dá a sensação que a pessoa vai entrar dentro de mim e vai me engolir também, então é uma coisa e é muita timidez, é justamente porque eu já sinto a pessoa demais sem olhar no olho, se olhar no olho acho que vai ser overwhelming, sabe? Então pelo menos comigo é assim, então é uma coisa talvez seja mais cristal do que autista. Ansiedade ou depressão, pode ser os dois, ansiedade eu sempre tive porque eu estava sempre preocupada com todo mundo que isso é uma característica muito de cristal, né? Então, e também porque eu queria, eu tenho um perfeccionismo muito grande, que é uma coisa de cristal, que você é super duro consigo mesmo, perfeccionismo, então eu tinha que fazer minha mãe feliz, eu tinha que fazer meu pai feliz, eu tinha que ser a melhor da escola, então é um perfeccionismo muito grande, que também é característica de Asperger's, que é essa, que é do espectro do autismo, e quando eu tinha a prova de história, a minha mãe me dava um travesseiro de Marcelinha, de ervas de Marcelinha, de lavanda, pra eu me acalmar e conseguir dormir, e às vezes eu ficava tão nervosa que eu ficava doente, acabava não indo na prova e perdia a prova, só que eu ia bem, eu tirava 10, mas eu ficava muito nervosa, passava mal, e depois na prova substitutiva acabava tirando 10, e as professoras achavam que eu fazia drama, ou que eu não tava querendo, ou que eu tava fugindo da prova, que eu tava lazy, preguiça de estudar, mas não era isso, minha mãe tinha que ligar lá e explicar que é porque realmente eu tinha um problema, né, que na época a gente não sabia nada desses diagnósticos, mas é porque realmente eu ficava nervosa, passava mal, vomitava, ficava doente, com febre, passava bem mal. 10, não escuta as pessoas chamando, né, porque está super focado, a gente já falou sobre isso, que é o hiperfoca, e às vezes a gente lê 10 livros, isso é verdade, eu já cheguei a ler 4 livros ao mesmo tempo, uma vez eu tava olhando sobre formas naturais de curar pessoas que têm problemas mentais, porque eu tava tratando uma pessoa com esquizofrenia, então eu comprei 10 livros sobre o assunto pra ver como que a pessoa poderia se curar naturalmente, sem precisar de remédio, porque eles estavam tendo problema com remédio. Não tem filtro e magoa as pessoas quando fala, isso daí é uma característica somente do autismo, o cristal não tem isso, porque a gente, cristal, pelo menos eu como cristal, eu sou super preocupada de magoar as pessoas, talvez tenha sido algo que eu aprendi com o tempo, talvez com a infância, eu não sei, preciso falar com a minha mãe se quando eu era pequena eu magoava as pessoas porque eu não tinha filtro, mas eu não me lembro disso, mas eu sou super preocupada com o que eu falo, eu fico sempre repensando, nossa, eu não devia ter falado aquilo, será que eu magoi a pessoa? A pessoa tá esquisita, e eu fico reparando se a pessoa tá brava comigo, fico sempre preocupada com isso, então isso é uma coisa mais de cristal do que do autismo. Dificuldade na escola em matérias que não gostam? Bom, eu tive dificuldade, mas eu nunca fui mal, sempre fui a melhor da classe em todos os lugares, eu sempre tirei 10 em tudo, mas dificuldade eu tive em assuntos que eu não gostava, como foi que eu te falei de história, foi terrível pra mim, eu passava mal, mas ainda tirava 10. Então acho que é o meu lado cristal gritando, né? Não gosto de toque, abraço, carinho por causa da sensibilidade, isso daí eu vou ter uma questionária, porque eu tenho ouvido muito uns médicos falando sobre o assunto, e eles falam que autista gosta sim, mas é que não sabe receber, não sabe expressar dessa forma humana que a gente tem, e é a mesma coisa do cristal, entendeu? O cristal às vezes não sabe expressar de um jeito que a pessoa entenda, né? Mas o cristal ama toque e ama carinho, ama estar junto, ama essas coisas, então eu acho que essa talvez seja uma chave assim pra dizer se a pessoa é cristal ou autista, né? Se é que existe uma diferença, porque pra você ser autista você não tem que ter todas as características, mas precisa ter a maioria delas, né? Então nos diagnósticos vai ser a maior parte, se você só tem 3, 4, não vai ser, talvez você não tenha autismo, né? Se você suspeita que você tem autismo, procura alguém que faça o teste, um psiquiatra, né? Alguém especializado, e que esteja a par, né? Das novidades sobre o espectro, porque muitos psicólogos ainda estão pensando, né? do autismo naquela, naqueles tópicos antigos mesmo de Rain Man, que mesmo vem uma pessoa bem sucedida como uma pessoa que tem autismo, né? Então, procura alguém que está bem a par, assim, bem atualizado quanto as novidades do espectro. Mas é, autismo geralmente não gosta de beijo, abraço, de muito toque, muito carinho, não, né? Porque eles sentem demais, então a habilidade sensorial é muito grande. Então, eles podem ter também sensibilidade com textura, com certos tipos de pano, e eu não tenho isso. Pra mim, eu durmo de forno, isso nunca me incomodou, não. Baixa autoestima. Principalmente por ser muito perfeccionista, isso o cristal também tem. e piora muito essa parte de autoestima, né? Porque sofre bullying, porque percebe que é diferente. Então, eu sofri bullying desde pequena. Crianças espirituais sofrem bullying, principalmente o cristal também sofre bullying. Então, o autista vai sofrer bullying, o cristal também vai sofrer bullying. Então, é uma característica característica que é como um dos dois. E críticas excessivas. Então, a criança percebe que a outra criança é diferente. e eles podem ser bem malvados, sabe? Com as outras crianças. Dificuldade de entender sentimentos e sensações básicas. Então, não sabe o que está sentindo, né? Tem um seriado no Netflix que é o Atypical, que é legal. É um menino autista também, e ele estava tentando descobrir se ele ama a namorada ou não ama. Ele falou, não sei se eu amo. então, ele começa a perguntar como que você sabia se você amava o seu marido? ele pergunta para as pessoas para tentar descobrir se ele ama ou não ama, né? Isso eu já não tenho muito, não. Ou sensações básicas que ele não sabe identificar. Mas isso também, a gente vê, né, que tem um pouco da linguagem, né? Cristal também pode acabar tendo isso, porque Cristal é um ser evoluído que veio, que não tem muita encarnação no planeta, então ele não vai compreender essas nomenclaturas de sentimento, né? Aliás, eu até tive um episódio disso na infância, eu tive um episódio desse, de não saber o nome do sentimento, porque para mim era uma coisa estranha, o nomear o sentimento. Eu tinha 11 anos de idade, eu fui viajar para a Disney com a minha mãe, e daí ela falou assim, você está com saudade da família, né, do meu pai, do meu irmão, da minha irmã que estava em casa. E aí eu falei, eu não sei, eu disse para ela, eu não sei. Aí ela falou, nossa, mas que fria com a família. E não era assim, eu não me identifico com uma pessoa fria com a família, porque eu sempre me preocupei muito com eles, às vezes eu chorava quando alguma coisa ruim acontecia com eles. Uma vez eu chorei de pequenininha, porque eu queria que a minha irmã ganhasse, a minha skypeirinha da escola, e ela ganhou o segundo lugar e eu chorava. Então eu sempre fui muito amorosa com a família, muito cuidadosa com a família, fazia massagem para o meu pai, da minha mãe, então eu sempre cuidei muito deles. Quando eles estavam com problema, eu chorava, eu falava, eu estou com dó de vocês, porque vocês estão preocupados, então eu sempre fui muito cuidada. Eu não me identifico com ser uma pessoa fria, mas eu não sabia identificar o que eu estava sentindo naquele momento, eu não sabia o nome da, com 11 anos, eu não sabia o nome que dá a esse sentimento nesse episódio da Disney, né? Dificuldade de dormir. Então algumas pessoas vão falar que é por causa da falta de melatonina, cristal, eu não sei se tem falta de melatonina, porque eles não fizeram pesquisa no cérebro de criança cristal para ver se é igual do autista, né? Pelo que eu note, eu tenho muita dificuldade de dormir, mesmo se eu tomava melatonina, eu nunca fui testar se a minha melatonina estava baixa, eu entendo muito de melatonina, porque a minha pós-graduação da oito-manicular foi sobre melatonina, mas eu identifico mais assim a minha falta de, a minha dificuldade em dormir com ansiedade, e às vezes eu noto que a sensibilidade é a comida, então se eu como alguma coisa que eu tenho sensibilidade, por exemplo, trigo, eu vou ficar acordada à noite. Café, eu posso tomar café de manhã, mas se eu tomar mais tarde, tipo meio dia, eu não vou conseguir dormir à noite, se eu comer doce à noite, eu não vou conseguir dormir, então essas coisas, então a sensibilidade à comida também atrapalha para mim, né? Então talvez seja o hiperfoco, também que você está muito focado em alguma coisa e não consegue dormir, coordenação motora, eu não tenho problema assim de coordenação motora com artes, com fazer os lashes, os cílios, as coisas da estética, na veterinária também eu não tinha problema, quando a gente fazia cirurgia, essas coisas eu não tinha problema, mas eu sempre fui estabanada, então com isso sim, eu tive problema, então o meu apelido de foi será bom ou mole, então tá andando, tabanado, bate nas coisas, fica com mancha roxa, isso aí é normal para mim, né? talvez pode ser porque eu sempre tive problema de visão, eu tenho que também é uma sensibilidade à luz, que é um problema no cérebro que dá um problema de visão, que é sensibilidade à luz, que também seria o quê? E por sensibilidade, a cores, luz, é autismo, mas também cristal, pode ter isso, porque o autista tem um cérebro diferente, o cérebro funciona diferente das crianças normais, comuns, onde eu vou dizer normal porque eu acredito que é normal, mas é mais comum não ser autista, número 19, dificuldade de se expressar, perder o fio da meada, como eu falei para vocês, começar a história no meio, por medo de magoar, começar a história no meio, o cristal não sabe como se expressar porque tem medo de magoar a pessoa, mas isso não é muito do autista, isso é mais do cristal, porque está preocupado com o sentimento do outro, né? Então não sabe muito o que falar, né? Tem gente que fala que começa a história na metade, como eu falei para vocês, eu perdi totalmente o fio, uma vez eu estava dando, eu tinha meu show de rádio em Boston, né? Sobre Andes, e uma vez no meio de um show de rádio eu fui dar um parênteses desse e eu completamente perdi o fio da meada, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Aí eu lembro que os meus alunos, os meus clientes estavam ouvindo o show, e lá, ah, ele tentando me ajudar, lembrar o que eu... Foi assim, foi o mico total, né? Então eu aprendi a fazer um guideline, tipo aqui a gente está falando, mas eu estou com um guideline para eu seguir, porque senão eu vou me perder nos detalhes, eu vou esquecer do que eu estava falando. as dificuldades de se colocar no lugar do outro, falta de empatia. Isso é uma característica que é comum do autista, mas é o oposto no cristal. O cristal tem o excesso de empatia, ele vai querer ajudar todo mundo na rua, vai querer ajudar velhinhos, animais, vai querer parar, sabe, não ver maldade, ajuda todo mundo, vai adotar animais, vai... É serviço, né? É uma pessoa que veio a serviço, então ele tem exatamente muita empatia justamente porque a missão do cristal na terra é ajudar. Cismar com alguém é dissociar da pessoa porque não gosta de algo que a pessoa tem, por exemplo, está cismado que a pessoa tem um colar esquisito e não gosta, ou uma tatuagem, ou naquele atípico do Netflix também, ele cismou com o terapeuta porque a sobrancelha dele era esquisita, daí ele não quer nem saber daquela pessoa. O cristal, pelo que eu tenho anotado, não tem isso, eu não me lembro de ter dissociado de ninguém por causa de nada que eles tenham ou da aparência física ou nada disso. Já me dissociei porque a pessoa fala alguma coisa que me pega muito porque cada pessoa, independentemente de você ser cristal, índigo, ou de repente você não se identifica com nada, é uma pessoa comum, você vai ter uma linguagem de amor, sabe? Então, algumas pessoas têm uma linguagem que compreende amor com ações, alguma pessoa com ouvir, e eu sou muito auditiva, então, se a pessoa fala alguma coisa, pode pegar e eu pego o ranço da pessoa, daí eu não gosto mais da pessoa, eu vou tratar a pessoa bem, eu não vou dissociar da pessoa, a pessoa não vai nem perceber que eu estou com o ranço dela, mas eu me fecho e eu não vou mais me abrir, eu não vou mais, sabe, eu vou evitar fazer um hangout com a pessoa, então, a situação vai mudar, eu não vou mais ser a mesma coisa com aquela pessoa. Não consegue ver maldade nas pessoas porque não tem maldade em si, a ingenuidade que a gente já viu no cristal, isso também é característica do autista. Os aspergers, o high functioning autista, eles têm que ir mais elevado que o normal, então, eu já fiz um teste quando eu era mais novo e na faculdade do meu pai e o meu veio mais elevado que o normal, então, eu não era que era um gênio, mas o meu era mais elevado que o normal. Então, essa é uma característica do aspergers, que é esse high functioning autista, né? Uma memória extraordinária, eu tenho isso, então, eu não sei se cristal tem isso, mas a minha memória é uma coisa fora do normal. Por exemplo, eu lembro de coisas do dia que eu nasci, eu contei para o meu pai isso uma vez, eu falei, pai, quando eu nasci, você me pegou no colo, a gente tinha acabado de chegar em casa, eu era recém-nascida e um amigo seu bateu na porta e você me levou para o seu amigo me conhecer e você falou feinha, né? E daí, o seu amigo falou, imagina, Adolfo, essa filha, ela é linda. E eu contei isso para o meu pai e ele falou, nossa, quem te contou? Era o Rui, você lembra quem era? Eu falei, não, não lembro quem era, mas eu falei, nossa, alguém te contou e ele morreu achando que alguém me contou isso, mas ninguém me contou isso, eu lembrei de todos esses detalhes e ainda lembro desses detalhes e ele confirmou para mim que era verdade. A minha avó também confirmou que era verdade e ela lembrou até o amigo que foi que estava na porta, né? Então, isso não é uma memória normal. A filha do gregão, ela também tem o autismo, só que o dela é mais grave e ela também tem um retardamento, né? Um atraso mental também, mas essa característica, ela tem, a memória dela é uma coisa impressionante, porque ela viu a minha avó uma vez, 18 anos atrás, ela até hoje lembra o aniversário da minha avó, ela lembra o aniversário de todo mundo. Então, a memória dela é incrível para coisas que interessam ela, aniversário é uma coisa que interessa muito ela e ela não esquece o aniversário de ninguém. E uma vez eu falei para ela, você tem que me lembrar os aniversários de todo mundo. Então, sempre ela me manda um texto para falar, liga para sua avó, agora minha avó não está mais viva, mas ela sempre fala, liga para sua avó, liga para sua mãe, ela me lembrava o aniversário de todo mundo. É interessante também falar da Jamie, porque ela foi identificada como autista, mas ela ama abraço, beijo, ela vem, ela quer ficar agarrada comigo, ela é super carinhosa, super amorosa. Então, também faz a gente pensar, se esse negócio de não gostar de beijo e abraço, talvez não seja autista, talvez tenha algo cristal nela, ela também ama animais, bebês, ela ama todo mundo. todo mundo, então, pode ser que seja, que seja cristal, ou talvez, é porque nem todos os autistas são assim, que a gente tem que estar aberto, porque pode ser que você não tenha todas as características que estão aqui, mas tem que ter a maior parte. Passa por ser uma pessoa fria, por não saber o que dizer, como se expressar, ou como fazer perguntas numa conversa. Então, quando a gente mudou pra essa casa aqui, a minha sogra veio morar com a gente, então a gente comprou essa propriedade junto com a minha sogra, porque ela estava com 80, então o Greg quis ficar mais perto dela pra cuidar dela, e porque ela tem cavalos também até pra ajudar ela, então a gente comprou essa propriedade juntos com ela. E até a casa dela ficar pronta, na Ridícula, a gente morou junto aqui por dois anos. E ela ficou com raiva de mim muito grande porque falava, reclamava pro Greg que eu não falava com ela, mas eu não sabia como começar uma conversa com ela, eu não sabia do que falar com ela, e eu não encontrava um assunto comum assim que a gente tivesse, sabe? Porque eu já estou afastada da veterinária há tanto tempo e eu sei que ela não aceita as coisas, então eu não podia falar de cavalo com ela, porque tudo que eu falo pra ela, eu falava que estava errado, que ela sabe melhor, então eu não tinha, assim, ela não é ligada na espiritualidade, ela não é ligada em anjos, não tinha o que falar com a mulher, entendeu? E eu não pergunto porque eu acho que eu vou incomodar a pessoa ficar perguntando e ela achava ruim isso, então ela me maltratava, ela colocava pimenta na comida, que eu sou alérgica, ela perguntou muitas comigo por causa disso, ela virou uma pessoa um pouco abusiva, um bullying aqui na minha casa, e a minha reação foi ficar quieta por dois anos e um dia a minha reação foi explodir e sair, foi, olha, estou cansada do seu abuso, estou indo embora, peguei minha gatinha e fui embora e fiquei oito meses fora de casa até a casa dela ficar pronta, daí eu voltei pra cá, então agora a gente se dá bem porque ela está lá, eu estou aqui, né, e também porque a gente teve esse diagnóstico do Asperger, e daí o Greg pode explicar pra ela, entendeu, não é que a Lívia não gosta de você, não é que a Lívia é uma pessoa fria, não é que a Lívia é uma pessoa ruim e céu fechou, né, se existam, sei lá, as coisas que ela me xinga, é porque ela não sabe conversar, ela não sabe conversar uma conversa, ela não sabe o que perguntar pra você, entendeu, se você vai chegar pra mim e vai perguntar, vai falar comigo, eu vou continuar a conversa com você, mas eu não sei iniciar, e às vezes eu não consigo dar uma continuidade, isso é uma característica que é muito comum do autista, né, uma vez uma pessoa que eu conheço ela tinha terminado com namorado e eu não sabia o que dizer, eu fiquei ouvindo, porque quando a vez passada que ela exterminara e eu disse o que eu pensava, ela ficou brava comigo, então eu não sabia o que dizer, aí ela ficou brava porque eu fiquei quieta, porque eu era fria, mas eu não sabia o que falar pra ela. Passa por antissocial ou esmobe por se sentir extremamente tímido em festas e grandes grupos, então eu sou super extrovertida aqui online, faço as minhas palestras, tudo, mas quando eu tô numa festa as pessoas se surpreendem como eu fico quieta, eu fico num canto, eu preciso ter alguma pessoa que faça eu me sentir segura, entendeu? Senão é capaz de eu nem ir, então é muito fácil eu me sentir rejeitada, excluída, essas coisas. Eita, isso daí veio repetindo. Dificuldade de entender contextos, histórias, discursos, gestos, né, de compreender as entrelinhas, o que as pessoas estão sentindo e passando. O cristal é o oposto disso. Desculpa que eu não tenho acentos, então eu acabei escrevendo dessa forma, mas o cristal ele vê muito nas entrelinhas, então o autista tem essa característica, mas o cristal não tem. Comumente sofrem bullying, são mal falados, excluídos, rejeitados por não saberem como impor o seu lugar e por serem diferentes. Então é isso, ambos sentem isso, tanto o cristal quanto o autista. Os aspergues, que é o high functioning autista, eles possuem uma produtividade fantástica, isso daí veio da pesquisa de alguns médicos que eu tenho pesquisado e eles são tidos como funcionários extraordinários, então algumas empresas já estão começando a ver e se contratar autistas, os high functioning autistas, porque eles são os melhores funcionários, porque seguem regra, nunca vai chegar atrasado, ama a regra, é uma coisa que geralmente o funcionário detesta, chegam sempre na hora, se superam, vão estudar sobre o assunto e vão se superar, querem sempre ser o excel naquilo e sempre melhorar, se comete um erro, se sente super mal e vai fazer dez cursos a respeito daquilo, nossa, quantos cursos que eu fiz de microagulhamento, por exemplo, por causa do meu trabalho lá na clínica estética, eu fiz até o Mastery de microagulhamento, eu fui treinada na empresa, daí eu fiz o curso da máquina que eles têm, fiz um curso em Toronto online e fiz o curso do Mastery em microagulhamento, fiz todos os cursos, porque eu queria me sentir segura de fazer isso e fazer isso de uma forma muito perfeita, tudo que eu faço é desse jeito, eu faço mil cursos daquele assunto para fazer os cílios para fazer quimicopils ou seja o que for, eu faço mil cursos disso, o Jato de Plasma eu fiz um curso e achei que não estava bom, já me inscrevi para fazer outro, quero fazer pessoalmente porque eu acho que não está bom o suficiente, que eu quero saber mais, então eu vou atrás, eu vou a fundo, tem, nossa, tem tanto certificado na minha parede, está lotada de certificado, então isso é sempre assim, no trabalho eu sou desse jeito e os asperias são assim, os artistas, muita ansiedade, pânico antes de reuniões, se não existe uma pessoa que vai fazer você se sentir protegido ou segura, então, nossa, isso daí, às vezes eu choro no estacionamento antes de reunião, toda quinta-feira a gente tem reunião na clínica e principalmente nos dias que, nas semanas que o médico está de olho virado, me dá um pânico terrível que às vezes eu ligo para o gregão do carro e não vou conseguir entrar, aí ele vai me dar o pep e eu consigo entrar no trabalho. Aspergers geralmente vão muito bem na escola, então eu falo que o autista não consegue ir bem na escola só nos assuntos que interessem, por exemplo, matemática, música também, que é uma coisa muito ligada com matemática, mas os Aspergers eles são essa parte do espectro que vão bem na escola, comumente eles vão muito bem na escola e os Cristais também porque eles querem agradar o pai e a mãe que eles são perfeccionistas, dificuldade de interação, então as similaridades principais entre o autista e o Cristal é como ajudar, então pelo que eu tenho olhado, então a característica comum de todos eles é a dificuldade de interação social e comunicação, então não importa se você é autista ou se você é Cristal ou índigo sabe se comunicar muito bem porque eles já tiveram outras encarnações aqui, já aprenderam essa habilidade, mas o Cristal não, então é uma coisa que precisa ser aprendida, então não importa qual que você é, se a gente vai meditar com os anjos e pedir auxílio angelical para isso, fiz a leitura angelical sobre esse assunto, a gente tem dificuldade de receber a mensagem dos anjos sobre esse assunto porque eles não colocam rótulos, então para eles eles são seres evoluídos e são filhos de Deus, então para eles não existe diferença, até às vezes quando a gente pergunta o nome de um anjo às vezes ele nem dá o nome porque ele vê como um todo, se você perguntar nossa, mas eu não entendo se é Rafael ou Miguel, mas às vezes a resposta vai vir aí é os dois, nós somos um, sabe, então não existe muito assim, rótulo no plano espiritual, principalmente porque a gente está lidando com os seres evoluídos, então não importa qual que você seja, seja o que for, a dificuldade é a mesma, a dificuldade de como reagir, como que lidar numa entrevista, como que você vai ser uma pessoa que está triste, como que você vai falar com ela, como que você vai fazer amigos, ambos têm dificuldade de fazer amizade, ambos têm dificuldade de estar em grandes grupos, eles se dão melhor tendo um amigo, então minha vida toda eu tinha um amigo, eu tenho muita dificuldade eu amaria estar com vários amigos ao mesmo tempo, mas sempre eu soube lidar melhor tendo um amigo de cada vez, é um best friend, lá no Angels Beach todo mundo fala, ai, ai, todo mundo é BFF lá, todo mundo é best friend, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho uma best, todo o resto é BFF, mas uma best, e as outras lá ficam todas me chamando de best e elas chamam dez meninas de best, pra mim não existe, é um só, né, e qual que é a solução que esses médicos trazem em comum? Então, existem algumas medicações que ajudam, mas a gente que trabalha com espiritualidade, a gente evita medicação, porque pode interferir com o nosso propósito, então eu, como eu tenho as características cristal, e eu tenho uma missão espiritual, eu evito tomar remédio, mas para as pessoas autistas que não tem problema com isso e que gostariam, então o psiquiatra vai te ajudar, que tem alguns remédios que vão ajudar com isso. A outra que eu acredito que a outra ajuda que a gente pode receber é a terapia de habilidade social, que é você vai aprender, né, eu fui aprendendo muito com a mão na massa, né, agora que eu vi que existem essas coisas, que existem essas coisas, mas antes eu não sabia, então eu fui aprendendo por acerto e erro mesmo, então hoje em dia eu consigo me dar bem numa entrevista, eu consigo dar palestras, eu tive shows de rádio, eu canto, né, fiz lives, dei palestras ao vivo também, ou em congressos grandes, consigo sair com um grupo de amigos, fui aprender a começar uma conversa, manter uma conversa, essas coisas eu fui aprendendo com o tempo, mas existe a terapia de habilidade social, né, que é mais profissional que vai ajudar vocês, existem livros também que ajudam o autista a aprender, porque essas habilidades do autista não sabe flertar, eu nunca fui atrás de namorado nenhum, graças a Deus que eu era mais bonitinha, agora já estou velha, mas quando eu era mais dobra, eu era mais bonitinha, então eu sempre tinha um namorado, então eu não ficava sozinha, mas eu tinha muito dificuldade de fazer amizade, isso era uma característica de autista, então eu não tinha muita amiga, assim, é muito difícil, sofria bullying em todos os lugares, no magistério sofri bullying, sofri bullying até de professor na faculdade, que eu tinha pânico de ir na aula do cara, do Colbert, ele foi terrível pra mim, e eu nem queria ir, eu passava mal antes das aulas dele, porque ele pegava no meu pé demais, foi terrível isso, de bullying, mas eu namorava, e eu buscava esses namorados, né, que eram populares, porque daí eu podia estar perto das pessoas, então não é que o autista não quer estar perto das pessoas, mas o autista não sabe como, então eu procurava esses rapazes que tinham muitos amigos pra eu estar, me sentir popular, que eu estava cheia de amigos. popularidade eu adquiri quando eu me encontrei no meu propósito, que eu resolvi me assumir, né, como o canal dos anjos, que foi em 2006, e daí eu abri uma Crystal Angel, e comecei a trabalhar com isso, daí veio a popularidade, porque várias pessoas que também são cristal, que são missionários, né, que vieram em missão na Terra, eles se identificam com esse assunto, e se identificaram comigo, e a gente, também, todo mundo passou bullying também, então isso é, todos os trabalhadores da luz, né, os anjos da Terra que a gente fala, da, que a gente vê, são as características das pessoas que vieram em missão no livro da Doreen Virtue, né, os anjos da Terra que ela chama, todos passaram por bullying, né, porque são diferentes, igual o autista, né, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo que me deixou muito vulnerável até, né, porque eu fiquei um pouco preocupada com a preocupação do Greg, eu acabei ficando preocupada, se eu ia passar tudo isso pra vocês, porque, pode ser que eu sofra um pouco de crítica, pode ser que eu sofra um pouco de rejeição também, por ter isso, né, talvez as pessoas parem de confiar em mim, então, esses medos passam na nossa cabeça, porque talvez eu tenha as pergas, essas pesquisas, elas vieram ao longo dos anos, e eu não sei se eu dei pra vocês o meu, olha lá, eu me perdi, como eu falei pra vocês, eu me perdi, eu ia dar pra vocês, no início, a minha, o meu background, né, porque às vezes vocês vão falar, essa menina não sabe de nada do que ela tá falando aqui, só porque ela lê anjo, e fala com anjo, ela acha que é experte disso, então, eu me formei professora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, mas eu me formei professora no Brasil, eu nasci no Brasil, depois eu fiz faculdade de medicina veterinária, depois eu fiz post-graduação em medicina ortomolecular humana, e eu era muito interessada nesse assunto, eu fiz a minha, a minha monografia sobre melatonina, e eu era muito interessada também, no que os suplementos e a dieta perfeita, e os nutrientes perfeitos e a falta de químico faz nas nossas emoções e na nossa saúde, aí eu estudei ortomolecular animal também, e acupuntura, a acupuntura eu não terminei, porque eu optei por terminar a ortomolecular, não tava conseguindo fazer tudo, sou também terapeuta de regressão à infância, ao ventre, às vidas passadas, aí eu fiz várias modalidades de reiki, eu sou reiki master, reiki, easy shaking, access bars, eu fiz access bars, access bars, facelift também, integrative energy therapy, que é uma terapia com os anjos, money reiki, matrix energetics, que são curas quânticas, cura de arturianos, eu fiz, fiz apometriques, fiz o reiki celta, dolphin reiki, dolphin trilogy, o reiki da baleia azul, do blue whale, que eu canalizei essa modalidade maravilhosa pra curas com família, violet flame reiki, que é da chama violeta, manifestation reiki, aí eu fiz o curso de estética também, hoje eu trabalho nessa clínica médica aqui nos Estados Unidos, eu trabalho tanto com assistente médica e como esteticista nessa clínica, então eu estudei demais sobre as crianças cristal índigo, e sobre o autismo, foi mais durante os anos, desde 2006, porque eu fazia muita leitura com criança cristal, então foi por isso que eu resolvi estudar, e é um assunto que me interessa muito também, porque eu me identifiquei, quando eu li o livro da Durin, é um livro que me fez chorar, eu me identifiquei demais com as características dos cristais, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que Claren, deixe seus comentários, e disse pra mim o que você acha, se você acha que é a mesma coisa, autismo é a mesma coisa, que cristal, de repente o aspergues, e cristal é a mesma coisa, ou talvez sejam coisas diferentes, e vamos ver, ainda não fiz o teste oficial, mas eu vou avisar vocês quando eu fizer, então é isso, beijinho, que vocês tenham uma semana maravilhosa, e Angel Blessing!